O Brazuca FC segue forte o seu objetivo, que é subir de divisão. Nesse vídeo teremos mais uma janela de transferência aberta. Pra quem não sabe como funciona ainda, o Brazuca FC é um time de donos brasileiros que só podem contratar jogadores brasileiros ou então revelar jogadores brasileiros. E se a janela está aberta novamente, isso é uma excelente notícia pra gente contratar mais jogadores brasileiros. No nosso elenco titular a gente tem dois jogadores que não são brasileiros ainda, que é o Price e o Bar. E assim, convenhamos, é difícil achar jogadores brasileiros pra botar no lugar deles, porque eles têm um overall legal, eles nos ajudam ainda bastante. Só que a parada é o seguinte, pra eu pegar uns brasileiros brabo aqui pra ter 75 de overall ou mais de 70, a gente vai pagar um preço muito alto. Preço esse que a gente não tem, a gente só tem 5 milhões de euros no orçamento atual para gastar nessa janelita. Ou seja, temos que apostar em jovens jogadores que podem nos dar retorno no futuro. E os nossos olheiros estão de olho em três jogadores no momento. Pedro Lima, do North City. Luizão, zagueiro do Weston. E o Washington, atacante promessa do Chelsea. Será que a gente vai conseguir contratar pelo menos um deles desse vídeo? Vamos descobrir em breve. Agora uma coisa que me deixou chocado. Diogo Rodrigues não tem nem dois meses de profissional e já tem time interessado no futebol dele. Oferecendo aqui 375 mil por ele, mas obviamente não vou vender. Mas isso me deixou esperto. Esse moleque pode realmente evoluir muito e sair com uma grana bem alta no futuro. Ah, enquanto isso também os nossos olheiros trabalham lá no Brasil procurando jogadores promessas para trazer para a nossa base. E olha só, a nossa última instrução foi para achar jogadores defensivos. E os nossos olheiros têm trabalhado bem. Mais três boas promessas aqui. Breno Martins, 15 anos. Tem ali um potencial de até 93, né? Não quer dizer que ele vai chegar a 93, mas fica entre 69 e 93. Vamos trazer para a nossa base. Temos também aqui Adriano Silva, mais um que pode ser que dê bom. Vamos trazer também para a base. E Alessandro Araújo. O problema é que minha base está bem cheia. Eu fui contratando várias promessas e agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer aqui. Alguns que a gente vê que não vai vingar de jeito nenhum, como esse correio aqui, a gente pode dispensar. Outro aqui que talvez não renda muito é esse goleiro aqui. Então ele foi dispensado da nossa base também. Com isso a gente trouxe o Alessandro Araújo e agora também o Kleber Ferreira. E bom, olhando agora a nossa base, olha quantos zagueiros a gente tem aqui para revelar. É muita gente que a gente vai ficar de olho e com certeza deve sair um jogador bom aqui. Agora olhando aqui a gente precisa investir talvez em atacante. A gente tem ponta esquerda, está faltando aqui atacante e um ponta direita. Enquanto a gente trabalha na base, temos a primeira contratação dessa nova janela de transferência. O treinador foi receber ele ali, o cara está fazendo os testes físicos. E quem é esse jogador? Trouxemos Pedro Lima do North City. Ele chega por empréstimo por seis meses, tá? É pouco, mas a gente vai testar o moleque, talvez a gente possa comprar ele no futuro. Outro jogador que chega é o Luizão. Também chega por empréstimo, tem um porém. Ele chega com empréstimo com opção de compra. Então depois de seis meses a gente pode tentar contratar ele por 3 milhões e 500. É um zagueiro jovem. Esse aqui eu estou de olho forte. Jogava a Premier League. Tudo bem, não era titular, mas estava na Premier League. Pedro Lima também. O North City não está mais na Premier League. Acho que não, né? Mas o Luizão, certeza, no Western United, estava lá encostado. A gente vai tentar trazer ele para o nosso time aqui para ser titular. Na verdade a gente trouxe ele. O negócio agora é deixar ele titular. E o Luizão tem um overall bem legal, já 70. E tem um playstyle de carrinho limpo. Interessante. Ele vai roubar a vaga desse par aqui. O negócio é o seguinte. Esse zagueiro é o titular. Tem 75 de overall. Mas vou confiar no nosso jogador. E Lima que acabou de chegar também. E temos mais um jogador brasileiro aqui no nosso time. Agora olhando, o Price é o titular ainda. É o único jogador que não é brasileiro do time titular. E no banco de reserva a gente tem o Bach e o Richards. O resto são todos brasileiros. O time está tomando cada vez mais a cara brasileira. E no meio de janela de transferência e também de contratações para a base. A gente joga Eiffel League 2. Estamos na terceira posição. A gente tem que ficar de olho. Os três primeiros sobem direto para a próxima divisão. Só que o negócio é o seguinte. Se a gente ficar entre o quarto e o sétimo. A gente vai disputar um playoff para ver se a gente sobe de divisão. Então o negócio é ficar entre os três. A gente está dois pontos à frente do quarto colocado. E agora é dia de jogo contra o Doncaster. Deixa eu dar uma olhadinha no time deles. O zagueirão ali é o grande destaque. E agora vai ter a estreia de Luizão. Acabou de chegar. O time está cansado. A gente vai assim mesmo para o jogo. Olha o Antônio na nossa camisa 10. Se manda Antônio. Que velocidade do Antônio. Toca aqui atrás. André Luiz. 1 a 0. André Luiz do artilheiro Paz. Começamos bem. Boa jogada do Antônio, hein? Legítimo camisa 10. E agora o negócio engraçado é que o time adversário já mexeu no time. Que doideira. Tomaram o gol. O treinador já mexeu no time com 10 minutos. O Luizheiro vem em uma fase absurda. Está jogando muito. Ó. André. O artilheiro de esquerda. 2. 2. O time começa destruindo. Pirani. Que jogada. Bola vem para ele. Pirani. Uh. 3 a 0. Que isso. Não estou reconhecendo esse time. Que que é isso. Que golaço do Pirani, hein? Já levou o Arturo nas costas. O time está vencendo de 3 a 0. Vamos então fazer algumas substituições. Liseiro que vem em uma fase muito boa. Vai descansar. E vamos fazer a estreia do Lima. Que acabou de chegar. A promessa Alves que tem jogado bem. Também vai para o jogo no lugar do Pirani. Jogo Rodrigues no lugar aqui do Riquel. Olha o Alves aí, ó. Tem qualidade, moleque, hein? Ih. Que deixadinha. Lima tem a chance. Pegou o goleiro, velho. Quase que o estreante marca. Final de jogo 3 a 0. Tivemos estreia de Luizão e Lima. E estrearam bem. Com a vitória a gente vai para a segunda posição. E estamos um pontinho atrás do primeiro. O mais importante é que o Emicadon estava na briga. Ou seja, eles ficaram ali com 46. E a gente deu aquela disparada maravilhosa. Falando sobre a base de novo. A gente vai revelar um monte de zagueiro. Vocês viram ali, né? E eu disse que a gente está precisando agora revelar atacante. Então é isso que a gente vai fazer. O nosso olheiro vai ficar no Brasil ainda. E ele vai olhar agora só atacante. Mas vamos botar aqui habilidoso. Então ele vai focar em jogadores atacantes. Habilidoso. Só para ver qual vai ser. Bom, recebemos uma proposta aqui que realmente é de outro mundo para a gente. Ofereceram 3 milhões e 250 no par. Que é um zagueiro reserva e é inglês. A gente quer desfazer de todos os jogadores que não são brasileiros. Porém, eu pedi 3 milhões e 650. Um pouquinho mais que eles ofereceram. E o negócio é fechado. Vamos ganhar uma graninha legal. Agora vamos enfrentar o Newport pela EFL League 2. O time deles está 100% descansadinho, né? E tem dois destaques ali para a gente ficar de olho. O lateral direito e o meio campo central. Nosso time também está 100% descansado. Será que a gente consegue tankar os caras na casa deles? 2 a 2. Não foi um resultado ruim. Eles abriram o placar aos 9 minutos. O Nizer empatou. Antony virou. E o Evans, o time deles, empatou novamente a partida. Quase que a gente venceu. A gente teve mais posse de bola e mais finalizações. Eles tiveram mais chances claras. E o nosso zagueirão lá, que eu vendi por 3 milhões e 650, está indo embora. Mais grana entrando para a gente. Show de bola. Valeu, cara. Valeu. Mas falou. Tchau. Diretoria achou um excelente negócio. Eu também, tá? Eu também. Enquanto uns vão embora, outros chegam. Contratamos simplesmente uma grande revelação. Vocês conseguiram reconhecer ele? Ele mesmo. David Washington do Chelsea. Chega também por empréstimo, mas por opção de compra. Ele vai ficar 6 meses. Se a gente quiser contratar ele depois, a gente vai ter que desembolsar simplesmente 3 milhões e alguma coisa. Não é muita grana, tá? E ele pode evoluir muito. Vai nos ajudar bastante, eu tenho certeza. Outra coisa boa dele é que ele joga nas duas posições. Ataque e ponto esquerdo. Então a gente pode usar ele bem ali na frente. Vai pegar a vaga do Richardson. Com isso, a gente vai poder vender o Richardson e ganhar uma grana também. Agora temos o jogo pela EFL Trophy. E é o seguinte, é fase 3. A gente vai pegar o Stockport. O jogo é na nossa casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no time deles. Ponta direita é o destaque. Nosso time tá 100%. Vamos pro jogo. O que o Arthur vai arrumar pra gente? Devolveu no Riquelma. Deu certo ainda. Olha o Arthur, fez a finta ali meio estranha, mas deu certo. Lisieiro soltou o pé. Tá lá. Lisieiro, mano. Lisieiro faz. 1 a 0 confirmando a sua fase de Zidane. O cara virou Zidane aqui no Brazuca FC. Impressionante. Temos a estreia de Washington. Entrou no lugar do atacante. Então ele entrou de centroavante mesmo. No lugar do André Luiz. Que arrancada vai Luizão. Calma. Tem dois aí na bola. Luizão e o Léo. Ele consegue. Uh, que defesa do Asnar, mano. Que defesa do Asnar. Olha o Lima. Um bolão, hein. Cara, que bola, velho. Anthony. Anthony. Anthony tentou uma meio que uma cavadinha. Jogo. Boa. Bola no Léo. Léo faz o cruzamento. O Austin. Falhou o Riquelme. Riquelmezinho pra fechar o placar. Muito bom, mano. O Austin dá aquela famosa furada, hein. Ó. Mas aí o Riquelme tava lá pra conferir, mano. O Riquelme, ele faz isso muito bem, tá. Sempre aparece bem no rebote. Impressionante. Ou uma furada de bola como foi essa. Pode fazer a festa. Vencemos e passamos de fase. E olha o nosso orçamento atual depois das vendas. 8 milhões de euros. Claro que a gente contratou 3 jogadores por empréstimo com opção de compra. Então a gente não usou desse dinheiro ainda. Tá guardadinho aqui pra gente usar, talvez, quando a gente exercer essa opção de compra. Não de moleza, a gente tem agora o Mansfield, que tem 38 pontos pela EFL League 2. E a gente tá com 52, um pontinho atrás do líder. O jogo é em casa, hein. Deixa eu ver aqui. Os caras tão descansadinhos? Tão descansadinhos. Os nossos jogadores já não tão tão descansadinhos assim. Eu tirei o mais cansado deles, que era o Luizão. Vamos ver se o time consegue uma vitória em casa. 0x0 não pode, time. Tem que vencer esses jogos aí. Outra proposta muito boa e chegou aqui pelo Bar. Ele é o nosso zagueiro reserva. Ele tem um overall bem alto pro nível do nosso time, tá. E aí é o seguinte. O valor de mercado dele é 5 milhões. O time do Cristiano Ronaldo, o Alnás, tá oferecendo aí 3.250. Vamos tentar negociar aqui o negócio. Eu pedi 5 milhões aos 150. Eles tinham oferecido 3 milhões mais um jogador. Aceitaram. Vai ser uma baita venda. Enquanto isso, outro jogador chega. Quem será esse cara? A diretoria do Brazuca não para e acabou de anunciar um jogador do Nottingham Forest. Sabe quem é ele? Ele mesmo. Murilo. Murilão. Fechou aqui com a gente com um empréstimo de 2 anos. Esse aqui não conseguimos empréstimo com opção de compra. Mas vai nos ajudar da mesma forma. Agora a gente vai enfrentar o Forest Green. E a novidade da vez é o Murilo, tá. Ele tem 70 de overall. Vai pegar a posição do Barco e o Barco já vai ser vendido. Outra mudança vai ser o Lima. Vai ser titular no lugar do Price. Quero testar ele pra ver como que vai ser isso aqui. Pirani. Que bola. O time cruzamento. Era um pouco mais forte, hein. O Riquelbe escapou bem. Nossa, acertou o Arthur lá, mano. Vai. André Luiz. Toca pro Lisier. Lisier. É impressionante como esse cara joga, velho. Eu não tô zoando. Ele nem tem uma classificação geral tão alta. Mas assim, eu não sei o que ele tem. Dentro do campo aqui ele rende demais. Boa bola do André também. Olha o Lisier. Ó. Vai, Lisier. Faz, Lisier. Esse jogo. Eita, FIFA. Quer dizer, EAFC. Vai, Pirani. Ele tá jogando mal, mano. Acima do Piranizinho. Meu pai amado, né. Pênalti é pouco, cara. Pênalti é pouco. Cartão amarelo só. O Washington pode fazer o primeiro dele com a camisa do Brazuca. Vamos ver como é que ele vai. Bateu o Italar. O primeiro dele com a camisa do Brazuca. Entrou na ponta esquerda e fez de pênalti no finalzinho. Acabou-se. 2x0. Vitória muito boa pra gente. É aí, confirmado. O Bá foi pro time do Cristiano Ronaldo e 5 milhões entrou aí pra nossas contas. A diretoria achou uma negociação muito boa. Que isso, hein. Nosso orçamento fica ali em 13 milhões. Pensei que ia aumentar um pouquinho, mas tá bom. E agora a gente vai pegar o Bursley. Tá pelas quartas de finais. Agora começa a ficar interessante o negócio da EFL Trophy. E olha, não deu nem tempo de o time descansar. O time do Bursley está completamente descansadinho. O nosso já não, né. Os caras estão quebradaços. Mas vamos confiar que vai dar certo. Vai levando o Lisier. Jogadaça do Lisier. Vai fazer um golaço. Lisieros e Nerdini, Lisieros e Dani. O nosso meio campo central é o monstro. Faz 1x0. Olha isso, mano. Ele fingiu que ele não ia. Foi levando, foi levando, carregando com qualidade. E bateu muito. Pirani. Deu uma balançada, bateu. É nossa ainda. Boa jogada do Arthur. Pega lá, meu goleiro. Pega lá, meu goleiro. Dois. E que jogadaça, hein. Olha o Arthur balançando ali, tirando o zagueirão e batendo bem. Boa bola. Que bola pro André. Vai o André bater. Cache. Golaço. Golaço do Brazuca. Tocou bem. Vem aqui na ponta. Vem o cruzamento. Vai o Lisier para a cabeçada. E é no gol, mano. E é no gol. Anthony passou na liberdade, hein. Se manda o Anthony com velocidade. Pode ir pro chute. Vai o Anthony. Bateu firme. Acabou. Adeus pra vocês. 4x0. O Brazuca destrói. Acabou. Passamos de fase numa atuação muito forte do time. E chegamos nas últimas horas da janela de transferência. E de última hora vamos tentar contratar alemão. Ele joga no ataque. Meio campo direito e meio campo ofensivo. Eu preciso de um jogador ali pra ser reserva do Pirani. Ele é ponta e 71 de overall vai me servir bem. Além de tudo, ele tem um playstyle ali chamado técnica. Ele também é um jogador que tem um ritmo 80. A visualização dele não é tão forte. Mas a condução e o físico dele são bem legais. Além de aceleração, equilíbrio e impulsão. Acho que vai ajudar bastante. A gente vai pagar ali a multa recisória. Porque o Real Oviedo, que é o time dele, não quer vender ele. Então a gente vai pagar a multa de 3.700. Ele pediu tudo isso aí. É muita coisa, né. Ele quer ganhar 90 mil se ele marcar 5 gols. Luvas de 75 mil. Vamos mudar isso aqui. Calma lá, filhão. Vou dar luvas de 5 mil. Até posso aumentar um pouquinho o salário dele pra 15. Vamos tirar o bônus de gol marcado. Vamos ver se ele aceita. Não, era o que ele queria, mas aceitou. Então é isso. É nosso. Alemão, então, sai do Real Oviedo e vem para o Brazuca pro 3.700. A direção achou uma negociação meio ruim. Mas a gente tá precisando. Então tá tudo bem. A direção não sabe de nada. Ele entra no lugar do Shipper, no banco de reserva. E é o que eu falei pra vocês, né. Ele é atacante, mas a gente vai usar ele mais como meio campo ofensivo mesmo. E mais jogador que indo embora. Daniel Stephens foi pro Hertha. Olha isso, mano. O cara sai da última divisão da Inglaterra e vai jogar no Hertha Berlin. Olha só que diretoria achou. Negócio excelente. E assim encerramos mais uma janela de transferência. Com vários novos jogadores. Dentre eles aqui temos Murilo, Washington, Luizão, Lima e Alemão. Se a gente olhar mesmo os jogadores que a gente contratou desde o início. Se liga a quantidade, rapaziada. É muita gente. Temos um jogo agora contra esse time aí. E olha só. Estamos na primeira colocação da NFL League 2. Mas a gente continua no próximo vídeo. Esse vídeo foi denso. Porque a gente trabalhou muito na janela de transferência. E aí, velho. Agora a gente tá com o elenco fechadinho. Temos que olhar só pra base. Mas de contratações a gente fechou o elenco. E vamos atrás do nosso objetivo master. Que é subir de divisão. E se der certo, ser campeão também dessa liga. E vejo vocês no próximo vídeo.